Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim! Sejam bem-vindos ao canal Sabores da Vó Rose. Hoje vamos fazer pãezinhos integral. Eu coloquei no canal esses dias o fermento natural de litro, aquele fermento integral e hoje vamos fazer o pão com o fermento natural, fermento integral. Bora lá fazer os pãezinhos de hoje? Meus amores, abaixei a câmera para vocês verem melhor. Olha, vou estar usando aqui fermento natural, o fermento que eu fiz, que está aí no canal, o fermento integral. Eu renovei, peguei 500 ml e o outro está aqui, tá? Que eu vou fazer o pão. Então 500 ml de fermento natural, fermento integral, quem não tiver, tiver no fermento de farinha branca e quiser usar também pode. Vou usar então 500 ml do fermento, 1 copo americano pela risca de óleo, vou usar 2 ovos, 4 colheres bem cheias de açúcar e 1 colher de sopa de sal. Vou estar usando aqui também 1 batata. Gente, como eu não vou pôr farinha branca, eu vou pôr uma batata para ajudar na maciez do pão. Todos sabem que o pão de farinha integral é mais pesado, né? Como eu não vou colocar nada de farinha branca, eu vou colocar uma batata cozida e bem molinha e amassada. Eu usei uma batata desse tamanho, olha, que cabe na minha mão, ó, na palma da minha mão e da pasta, ó, grande. Uma batata grande, tá? Cozida e amassada. O que que vamos fazer? Vamos pegar o fermento, meio litro do fermento. Vou colocar aqui os ovos, dois ovos. Vou colocar aqui o açúcar, o sal eu vou pôr depois, por causa do fermento, né? E o óleo. Mexer. E vou colocar aqui a batata, gente, cozida e amassada. Vou colocar um pouco da farinha e depois o sal. Farinha integral. Vou usar, ó, vou contar pra vocês as xícaras, mas vou usar o quanto baixa e não pesei, tá? Ó, duas. Três. Quatro. Cinco. Vou mexer. Já vou pôr o sal, pra mim não esquecer, em cima da farinha. Uma colher de sopa. Vou colocar o restinho de açúcar, gente, que ficou grudado na xícara, tá? Pra não desperdiçar, né? Ó, vou mexer. E vamos colocar mais trigo, né? Mas, enquanto isso, dá uma mexida primeiro. Olha. Rende bastante pãezinhos, viu, gente? Se vocês acharem muito, diminui o fermento. Coloca só 350 ml e só duas colheres de açúcar e uma de chá de sal. E o óleo, pode colocar só meio copo. Seis. Sete xícaras, por enquanto. Vou colocar as mãos. Eu fui lá, peguei mais um pouquinho de farinha, tá? Tá? Eu acho que foi o suficiente. Usei sete xícaras de farinha. Gente, a xícara que eu usei é essa aqui de 240, tá? É da medida padrão. Eu usei sete xícaras, vou colocar metade de uma aqui. Meia xícara, tá? E vou colocar aqui na minha mesa. Gente, vocês sabem que esse pão vai demorar um pouco, né? Um pouco não, bastante. Eu vou sovar bem e vou aguardar que ele cresça, assim, descanse, na verdade, por umas três horas. Nessas três horas que descansar, aí eu vou modelar. Ó, mais um pouquinho. Vocês reservam umas oito xícaras, tá? Usei sete e meia, mas sempre tem que pôr um pouquinho aqui na mesa. Então, reserve oito xícaras. Oito xícaras dá quase um quilo e seiscentos, mais ou menos, né? De farinha. Um quilo e meio, mais ou menos. Vou lavar a minha mão, porque vocês sabem que com a mão suja, você vai colocando, ó, vai grudando, né? Então, pra ter certeza se precisa de mais farinha ou não, é bom tá com as mãos limpas. Lavei minhas mãos, pra não grudar, pra ficar grudando na mão, né? A massa, gente, não vamos deixar uma massa não muito mole, mas também não dura, porque esse fermento de litro, ele é mais pesado, demora mais do que o biológico, né? Então, a massa não pode tá muito dura. Vou sovar aqui, gente, por uns cinco minutos. Quem tiver cilindro, se quiser cilindrar, pode, tá? Sovei por cinco minutos, gente, vou colocar aqui, aonde eu amassei mesmo, vou tampar e vou aguardar três horas. Umas três horinhas vai ser o suficiente pra descansar a massa, não pra crescer. Vou esperar pra descansar, por três horas, aí daqui três horas eu volto e a gente modela os pãezinhos. Meus amores, depois de quase quatro horas, olha, deu uma enxada, não cresceu, porque não cresce muito mesmo em três horas, né? Mas ela deu uma boa enxada e ficou fofinha. Então, eu vou colocar agora meia xícara de trigo aqui e vou colocar a massa aqui em cima. Ó. Tá? Ó. E vamos deixar ela mais durinha pra poder eu modelar. Ó. Ó, gente. Eu vou pegando dessa massa, gente, pequenas porções pra gente ir modelando. Vou fazer pães pequenininho, tá? Não vou fazer pães grandes. Então, eu vou pegando aqui pedaços de massas pequenas e vou fazer os pãezinhos, tá? Ó. Só vou fazer assim, ó, enrolar os pãezinhos, tá? Olha. E vou colocando aqui nessa forma. Vou marcar o tempo pra vocês que vai levar pra crescer. E aí eu falo, levou tantas horas, tá? Olha. Vou fazer aqui com todos os meus pães, tá? Vou pegando a massa aqui e vou enrolando. Eu só vou fazer isso, ó. Vou abrir minha massa aqui na mesa, tá? Ó. Vou abrindo. E vou enrolar ela assim, ó. Ó. Se vocês quiserem fazer o pão grande, também pode, tá? Olha, vou colocando aqui. Tá? Eu não gosto de deixar muito espaço, gente. Eu gosto de sempre falar isso pra pessoas que não assistiram o meu canal ainda, é a primeira vez que tá assistindo, ter uma ideia. O pão de fermento natural, como esse, se você colocar uma distância assim, eles vão esborrachar. Porque ele tem espaço pra crescer aqui e aqui. Então, ele vai esborrachar. Então, vocês colocam só um dedo, mais ou menos, de distância um do outro. Por quê? Eles vão crescer, vão se juntar e ele vai ter força pra subir. Tá bom? Não coloque muito distante. Ó. Vou fazer assim com todos os meus pães e volto com vocês. Os pães estão modelados. Gente, os pães não são pequenos. Ó. Esse pão mesmo tem oito dedos, ó. O tamanho de oito dedos. É assim, ó. Médio, tá? Deram doze pãezinhos. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze. Tá? Então, vou esperar agora. Vou cobrir. Gente, vai demorar, eu acho que umas cinco, seis horas ainda. Apesar de tá um forno, né? Tá muito quente. Vou deixar aqui até que ele dobre de volume. Eu não vou por horário, porque esse pão é imprevisível, né? Vou esperar. Quando eu ver que dobrou de volume, eu levo ao forno. Vou passar gemas de ovos e vou pôr um pouquinho daquela sementinha de gergelim, tá? Mas não agora, depois que crescer. Se vocês forem fazer pra venda, aí vocês pesam pra ficar todo do mesmo tamanho. Gente, esse pão não tem farinha branca. Porém, eu coloquei uma batata pra ajudar na maciez e na liga do pão. Porque a farinha integral, ela é bem diferente da branca, né? Não tem muita liga e é mais pesada. Então, eu coloquei uma batata pra ajudar na maciez. Está bem macia a massa e pra dar liga, tá? Porém, não tem farinha branca. Vou deixar aqui agora que ela cresça. Assim que ela crescer, aí eu mostro pra vocês e levo ao forno. Olha, meus amores, os pães cresceram. Eu vou passar aqui, ó, os ovos, tá? Eu bati aqui, ó, um ovo só, bem batido, com uma colher de água, pra não ficar grosso. E vou passar em todos os pãezinhos. Ó, meninas e meninos, eu passei gemas e ovos. Agora, eu tô jogando um pouquinho aqui de sementinha de gergelim, olha. Tô jogando um pouquinho de gergelim, que o pão fica bem gostoso e bonito, né? Olha, vou levar no forno agora, por ser no forno 180 graus. Aproximadamente por uns 30 minutos, tá? Assim que estiver assado, eu volto. Gente, olha que pães lindos que ficaram. Olha a coloração, que lindo. Tá quente ainda, mas eu já quero terminar o vídeo, então eu vou tirar pra vocês. Ainda tá quente, gente, mas olha. Olha aqui. Me surpreendeu esse pão de batata, viu? Eu acho que é o pão integral mais macio que eu fiz. Olha isso, gente, olha. Olha a maravilha que tá dentro dele. Olha que fofíssimo, olha aqui. Olha isso, tá saindo fumaça, gente. Super macio. Ficou delicioso esse pão, muito bonito. Meus amores, os pães depois de modelados, levaram 5 horas crescendo pra depois ir pro forno, tá? Eu esqueci de citar, eu tinha dito que ia dizer quanto tempo levou pra ir pro forno e me esqueci. Então, depois de modelados, eu aguardei 5 horas pra eles dobrarem de volume, aí sim eu passei as gemas e passei e coloquei um pouquinho de gergelim e levei ao forno 180 graus por mais ou menos de 25 a 30 minutos, tá bom? Mas cada forno é diferente do outro, então vocês deixam ficar bem douradinho, aí sim vão estar assados. Espero que vocês tenham gostando da receitinha de hoje, desse pão integral de batata maravilhoso. Não deixe de pôr a batata, gente, porque a batata dá uma maciez extra no pão de farinha integral. Ficou muito macio e muito gostoso. Se vocês não tiver o gergelim pra pôr em cima, não coloca, não tem importância, tá bom? Deixa um like pra ajudar o canal, compartilha, aciona o sininho pra ficar por dentro de todos os vídeos que forem postados aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijos! Tchau! Tchau!